Primeiro, boa noite, tá? Mas, pô, me convidaram pra vir aqui fazer um podcast com o Dedé Santana. É, ele não pôde, ele não pôde. Eu que encontro bananinha mesmo, vim embora. Não, fica aí, cara! Não, Frota! Dedé vai entrar em vivo! Eugênia, segura, segura em... Vai lá, gente! Só vai buscar o cara! É bom que ele deixou a comida aqui. Dedé vai entrar ao vivo, Frota. Dedé vai entrar ao vivo. Ai, Frota, brinca! Eu não falo mais nada!